Vinícius, tudo bom, Vinícius? Tem rinite desde criança. Fiz tratamento, creio, de 2015 a 2018 com budesonido. Então você é jovem, né, Vinícius? Você desde criança fez tratamento de 2015 a 2018, deve ter uns 14 anos, talvez. E a avamise. E a médica mandou encerrar o tratamento. Mas, infelizmente, após isso, a alergia voltou na mesma intensidade. Tá? Passei a usar budesonido por conta própria, senão não conseguiria viver direto. Eu já começo essa resposta dizendo que não se usa remédio sem indicação do médico. A autoindicação pode ser muito perigosa para a sua saúde. Porém, mesmo usando, vivo com dores de cabeça todas as tardes, moro no Nordeste, já percebi que o calor piora. Seria aconselhável voltar ao médico e fazer um tratamento? Porque das vezes que retornei após o tratamento de 2 a 3 anos, só foi passado o mesmo remédio. Existe alguma outra abordagem que poderia melhorar meu quadro? Vinícius, a gente tem que primeiro fazer o diagnóstico bem feito do seu problema, né? Pelo que eu entendo, parece que a médica fez o diagnóstico, iniciou um tratamento para você, só que você parou esse contato com a médica e começou a se automedicar sem realmente saber o que está acontecendo com você. Porque um diagnóstico feito entre 2015 e 2018 pode ser completamente diferente do em 2020. Ou seja, você pode estar com complicações ou pode estar com um diagnóstico completamente diferente daquele apresentado anteriormente no passado. Então a minha indicação é você voltar imediatamente no médico e fazer o diagnóstico preciso. Tratamento bem feito, certeiro, só com diagnóstico preciso. A gente não consegue tratar ninguém, nem acertar no tratamento sem diagnóstico. Isso é muito importante, tá? É um dos pilares da medicina é o diagnóstico. Sem diagnóstico, o tratamento acaba não sendo muito bem feito, tá? Então é voltar no médico para ele dar uma orientação. Se por acaso ele entender que nesse momento existe um processo alérgico em atividade, certamente o uso da imunoterapia dessensibilizante específica para os alérgicos, ela pode ser utilizada para melhorar sua imunidade, para regular o sistema imunológico e também para fazer com que você produza o nifócio T reguladores. que são linfócios T que, de certa forma, regulam o sistema imunológico e controlam os quadros de crises alérgicas. Tá bom, Vinícius? Então a minha indicação é essa. Por favor, faça isso. Consulte seu médico. E, de certa forma, se houver realmente um quadro clínico alérgico em atividade, o uso da imunoterapia com as medicações e o controle de ambiente vai te ajudar muito a controlar esse processo. Tá bom, Vinícius? Ok? Nos deixe informado. Um abraço. Obrigado. Obrigado.